Miriam Fraga, sete poemas, trecho primeiro. Não me deixes ficar, não me abandones neste ninho de abutres, neste burgo, que espreita o mar de cima de seus montes como fera que espreita rave de rapina atenta aos inimigos que surgem no horizonte. Não me deixes ficar, não espedaces o que ainda resta em mim, não abandones a quem te deu o corpo e o pensamento, e a quem pisastes um dia, como pisa o dono o chão de seus alquebres. Não me esqueças aqui, arrasta com teu fado este bicho inocente que fareja teu rastro, esta pobre coisa triste que existe porque existes. Ai, não me deixes, não, apaga nos espelhos a imagem que criaste, o sono e o pesadelo, horas de sofrimento, instantes de alegria, o açoite da chibatada e o bálsamo dos dedos, o caminho para as índias e o rastro para o abismo. A curva de meu seio em tua mão tremendo, minha boca em tua boca, a sílaba repetindo, deste amor que me trouxe como dote e destino, horas de sofrimento, instantes de alegria.